Tem novos conhecimentos e sua experiência formativa colabora na transformação. Vamos construir uma viajões. Unesc, a universidade que você conhece e o mundo reconhece. A gente se conheceu numa festa quando eu estava tocando essa música. E essa é a nossa música. Naquela época, toda vez que a nossa música tocava no rádio, a gente parava e ficava relembrando de tudo como começou. E por trás de cada história, no rádio e na TV, está a força da Acaerte. Uma entidade multiconectada com mais de 7 milhões de pessoas. Sete dias por semana nos 295 municípios catarinenses. Temos como missão trabalhar pelo desenvolvimento sustentável de Santa Catarina. Defendendo bandeiras e pautando debates. Acaerte 40 anos. O rádio e a TV fazem história. A sua, a nossa, a de Santa Catarina. Vem a saborear o mais completo buffet da cidade, nem frangos, restaurante e cozinha industrial. Aqui você encontra grande variedade de carnes, massas, saladas e muito mais. Aberto de segunda a segunda, a partir das 11 da manhã. Aos sábados e domingos, temos aquele delicioso frango assado. Aos sábados e domingos. Aos sábados e domingos. Vamos lá.